E chegou a hora do nosso quadro de economia. O professor Olavo Furtado nos conta sobre um momento nada agradável, a demissão. Olá, como vai? Ser demitido é uma das piores coisas que pode acontecer a uma pessoa, tá correto? Não, não tá não. Existem coisas que são muito piores e eu vou ficar aqui só falando duas só pra você entender. Guerra e doença incurável. Dá pra ficar horas falando sobre essas duas coisas. Agora, obviamente, ser demitido não gera alegrias. Pelo contrário, gera incertezas, gera medo. Outras maravilhosas sensações tão comuns aos seres humanos que acreditam na falsa proteção que a carteira de trabalho dá. Então, a carteira de trabalho não lhe dá proteção. No máximo que ela dá, e isso é uma coisa boa, um plano de saúde. Que se for bom, você usa. Se for ruim, você tá cumprindo a tabela aí com a justiça do trabalho. Seria legal a gente se perguntar o seguinte, o que ser demitido pode lhe trazer de bom? Sim, é uma pergunta que deve ser feita. Muito mais do que aquela do que uma demissão lhe traz de ruim. Essa fica tranquilo, que ela vai aparecer na sua cabeça umas 5 ou 6 vezes por dia se você for demitido. Eu elencaria aqui dois benefícios de uma demissão. Primeira coisa, tirar você da zona de conforto, se você estiver na zona de conforto. É uma mentira dizer que tá todo mundo preparado pra uma demissão. Mesmo aqueles caras que estão empregados e continuam estudando, se qualificando, e eu acho que devem fazer isso, independente da situação que eles estejam no mercado de trabalho, esses caras nem sempre estão preparados pra voltar pro mercado no caso de uma demissão. É ali no mercado, na condição de demitido, que você vai ver o que você precisa e o que você não precisa fazer. Por isso, é preciso tentar ao máximo ter foco. A demissão lhe puxa pra baixo, lhe dá dor, ela causa um redemoinho. Mas você precisa imbicar o seu avião, imbicar o seu navio pro norte e tocar, isso é foco. Não esqueça de uma coisa, eu gosto muito de dizer que a pessoa que tá demitida, na realidade, não está demitida. Ela está em trânsito, saindo de um lugar pra um lugar melhor. Basta apenas você colocar isso na sua cabeça e tocar a vida pra frente. Um grande abraço e até a próxima semana.